Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Ivaristo. E hoje eu gostaria de fazer um convite para você que gosta de participar de grupos do Facebook e que também gosta de parapsicologia ou psicologia de fenômenos anômalos. Para participarem do grupo Parapsicologia. O grupo Parapsicologia é um grupo que já tem mais de 5.500 membros. E é um dos maiores do Facebook no assunto. E tem muita gente gabaritada ali, gente que estuda o assunto, gente que se interessa de fato pelo assunto. E com certeza você vai tirar informações valiosas ali. O grupo Parapsicologia ou a Psicologia dos Fenômenos Anômalos, ela tem a intenção e o intuito dela é estudar os fenômenos ditos paranormais. Fenômenos ali que acontecem e que de uma certa forma a primeira vista não tem uma solução. não tem ali uma explicação. Como algumas chamadas possessões demoníacas, aparições de supostos fantasmas. Enfim, algumas coisas estranhas que acontecem na casa das pessoas. como queda de objetos, barulhos. Enfim, essa comunidade tem a intenção de estudar esses assuntos sempre à luz do conhecimento científico. É claro também que o conhecimento religioso, o conhecimento espiritual, ele não é ignorado. Mas ele é também ali discutido também, ele é colocado à prova também. É uma comunidade para quem tem interesse em discutir, para quem tem interesse em aprender, para quem tem interesse em ver as suas ideias também questionadas. Então, não é um grupo ali onde você vai simplesmente colocar um monte de ideias prontas ali e pronto e acabou. Tanto que há ali, muitas vezes, debates calorosos de pessoas que pensam de alguma forma e contra outras que pensam de outra forma. Nas regras estão bem explícitos ali para se manter o respeito entre os membros, não usar em termos chulos. E isso acontece, e isso permanece. Vê-se que o respeito prevalece ali, mesmo diante de opiniões contrárias. Então, é uma comunidade muito interessante ali de você participar. Tem algumas pessoas que entram aí nessa comunidade que não são necessariamente estudiosos, mas são pessoas interessadas no assunto. Pessoas, muitas vezes, que estão passando por essas situações. Pessoas que estão presenciando fenômenos na sua residência, na sua vida. Enfim, ou soube de alguma coisa, ou passa por isso, ou passou por isso em algum momento da sua vida. Então, as pessoas vão ali, muitas vezes, para encontrar respostas. Algumas pessoas escrevem suas histórias ali, escrevem as suas... Enfim, a sua experiência de vida e tal. E outras pessoas vão discutindo ali. Vão colocando as suas opiniões de acordo com o conhecimento adquirido de cada um. Então, é uma comunidade muito interessante. É uma comunidade que eu criei faz alguns anos já. E ela teve um crescimento muito bom e um crescimento de qualidade. Um crescimento de qualidade. Um crescimento com pessoas ali de qualidade. Então, vale a pena você conferir. Mesmo que você não conheça o assunto, mas se você se interessa pela explicação desses assuntos. Ou, pelo menos, a busca de informação sobre esses assuntos, vale a pena você participar. É claro que nem todos os fenômenos vão existir respostas prontas. Não existem respostas. Há situações ali que a pessoa coloca ali que o assunto é discutido e que não chega-se a resposta nenhuma. Mas, o interessante é que o assunto foi discutido. O assunto foi, ideias foram levantadas e tudo. Mas, nada é conclusivo. Porque existem muitos mistérios nesse mundo que a gente vive. Existe muita coisa que a gente vive e que não tem ainda uma explicação. E a gente precisa aceitar isso. A gente precisa aceitar que muita coisa não há explicação. Teve algumas situações que eu mesmo postei ali que eu passei. Inclusive, eu vou fazer um vídeo qualquer hora sobre um vídeo para cada situação que eu passei e que eu postei nessa comunidade de parapsicologia. Então, teve muitos comentários ali. As pessoas tentando ali dar uma solução. E eu fiquei muito satisfeito. Mesmo não tendo encontrado uma resposta. Mas, a discussão foi levantada. Então, teve pessoas ali que abordaram mais um campo espiritual, um campo de saber espiritual. Outras pessoas postaram no campo de saber científico. E por aí vai. Diversas, foram diversas vertentes ali de conhecimento que colocaram suas opiniões ali. E isso é muito interessante, o confronto de ideias. Então, é isso. O convite está feito. O endereço da comunidade está aqui nos comentários do vídeo. Espero que vocês participem. Espero que vocês gostem. Se gostou desse vídeo, também, deixe o seu like. Deixe o seu gostei aqui embaixo. Inscreva-se no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. E continue auxiliando nesse trabalho. Que é um trabalho de levar informação. De levar conhecimento para as pessoas. Ou, pelo menos, levar um pouco de reflexão para as pessoas. Não necessariamente ideias prontas. Mas, reflexão para as pessoas. Então, é muito importante que você se inscreva no canal. Acompanhe os nossos vídeos. E para o canal ir crescendo aí. Se você conhece pessoas que gostam desse assunto também. Compartilhe esse vídeo. Mande esse vídeo para essas pessoas. E vamos fazer crescer a comunidade também. Para a psicologia no Facebook. Um grande abraço a todos. Até breve. Tchau. 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 Tchau.